Olá galera, quarta-feira, 11 de outubro. Confira comigo os destaques do NC2. Portões fechados no Balneário de Veneza causam prejuízos de mais de 70%, segundo comerciantes do local. Eu vendia no final de semana 10 caixas de cerveja, caiu para 3 caixas, nem 3 caixas eles não vendem. Polícia Rodoviária Federal recupera 10 veículos e desmonta esquema de clonagem na região dos cocais. Feitas as alterações e a partir desse novo registro, ele consegue um licenciamento dentro do Detran. Esposa do traficante Nem da Rocinha, presa no Rio de Janeiro, é maranhense. Os policiais contaram que Danúbia ficou bastante surpresa e não reagiu à prisão. Parceria com Acadêmicos proporciona manhã de ação social e lazer para crianças carentes. Daqui a pouco no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição.